Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um vídeo aqui para o canal Meu Diário em Vídeo e para quem não me conhece, eu me chamo Gi e hoje vou compartilhar com vocês um salgadinho de trigo maravilhoso, gostoso, crocante, muito fácil de fazer, né? Espero muito que vocês gostem e vamos para a receita! Pessoal, para essa receita de salgadinho de trigo crocante, eu vou estar utilizando aqui 2 xícaras de 240 ml cada de farinha de trigo sem fermento Aqui eu tenho 1 colherzinha dessa de chá de sal, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool, 2 colheres de sopa de azeite, mas pode substituir por óleo Eu estou usando azeite para ficar com um saborzinho melhor à massa, né? Aqui eu separei 200 ml de água morna para dar o ponto E aqui pessoal, eu tenho um pacotinho de queijo ralado, que eu vou colocar também para ficar com aquele saborzinho de queijo Mas se você não quiser utilizar o queijo, vai dar certo do mesmo jeito, o queijo é só para dar o sabor mesmo E agora vamos começar a preparar Eu vou estar colocando aqui pessoal, as 2 xícaras de farinha de trigo Vou colocar o azeite Aquela colherzinha de sal E o vinagre de álcool Vou dar uma boa misturada aqui para mim estar colocando o queijo, né? Agora pessoal, eu vou colocar o pacotinho de queijo ralado Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí Quem não for inscrito no canal, também se inscreva Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Que já ajuda o meu canal também a crescer, né pessoal? Vou misturar bem aqui agora, né? E agora a gente vai começar a dar ponto com a água Vou colocar a água aos poucos E vou misturando E depois a gente vai sovar essa massa um pouco, né? Para a gente poder abrir ela com o rolo Agora pessoal, eu já vou colocar ela na mesa A gente vai sovar ela e ela vai descansar pelo menos uns 20 minutos, né? Antes da gente abrir, né? Já coloquei os 200 ml de água Coloquei aqui um pouquinho de farinha de trigo na mesa E agora eu vou colocar essa massa em cima E a gente vai sovar ela um pouquinho, pelo menos uns 5 minutos, né? Agora aqui, gente, eu já estou sovando ela Até ela ficar uma massa lisa, né? No ponto da gente deixar ela descansar um pouco, né? Vou logo mostrar para vocês Ó, a minha está grudando um pouco Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo Ela não pode ficar grudando, né? E nem pode ficar mole demais, né? Porque ela é uma massa mais consistente Mais dura um pouco, né? E lembrando a vocês que eu coloquei o vinagre Porque o vinagre ajuda a dar aquela crocância, né? No salgado Muita gente coloca cachaça também, né? Dá certo também Vinagre, cachaça Só que hoje eu só estou usando vinagre Olha aí pessoal, ela já está pronta Ela tem que ficar assim Ela não pode estar grudando Foi como eu disse, né? Se estiver grudando Coloca mais um pouquinho de farinha Olha, ela já está num ponto bom, né? Depois a gente vai colocar farinha também, né? Para abrir ela na mesa, né? Agora eu vou levar ela para descansar Vou enrolar ela no plástico filme E depois a gente vai abrir ela Agora, gente A massa já descansou pelo menos 20 minutos Agora eu vou colocar um pouquinho De farinha de trigo aqui na mesa E vou abrir ela Pessoal Eu vou abrir um pouco com o rolo, né? E vou passar o restante no cilindro Porque eu tenho um cilindro ali E eu vou passar para ficar bem fininha, né? Mas vocês podem também estar abrindo só no rolo também Que dá tudo certo Ela tem que ficar uma massa bem fininha Para poder ficar crocante, né? Eu já coloquei farinha na mesa E abri um pedaço da massa aqui Que eu vou abrir com o rolo, né? Esse outro pedaço aqui Eu reservei e deixei enrolado, né? Para não ficar ressecado Eu vou tentar abrir no cilindro, né? Olha aí, pessoal Eu já estou abrindo ela, né? Ela não é uma massa ruim de trabalhar com ela Tem gente que fala que ela é dura Mas a que eu faço com casa não fica dura assim, não Olha, e ela tem que ficar fina assim, né? Uma espessura fina Eu acho que eu nem vou usar o cilindro Eu vou abrir tudo aqui mesmo Olha aí, gente Ela está bem fininha E agora eu vou cortar ela, né? Eu vou cortar ela com esse negocinho aqui de pizza, né? Negócio de cortar a pizza Não sei o nome disso não Até esqueci E aí eu vou colocando em uma forma E vou reservando, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de farinha de trigo Numa forma Eu vou cortando E vou colocando aqui dentro, né? Aí aqui vocês cortam o tamanho que vocês quiserem, né? Pode cortar assim de comprido Faz o tamanho de salgadinho que vocês quiserem Aí eu estou cortando assim Aí eu vou colocando lá, né? Olha aí, pessoal Resolvi passar em tudo de uma vez, né? Cortei logo tudo E agora eu vou colocando lá na forma, né? Pessoal, eu já terminei de cortar, né? Como eu disse a vocês Coloquei farinha de trigo, né? Para não grudar E agora eu vou esquentar Com a gordura Limpa, né? E vou colocar para fritar Essa massa aqui, pessoal Serve também para fazer pastel também Ela dá certo, hein? Vamos lá agora fritar isso aqui Olha aí, pessoal Como está ficando Depois a gente vai ver no final, né? Olha aí, meus amigos Como ficou meu salgadinho de trigo Gente, ficou muito bom E o cheiro está divino, hein? Por causa do queijo, né? Vou morder um aqui para vocês verem Escutaram, gente? A crocância? Nossa, gente Isso aqui está muito bom Podem fazer a receitinha aí Que vocês vão gostar Foi ótimo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de se inscrever aí no canal Deixar seu like Ativar o sininho Para não perder os próximos vídeos Compartilha com os amigos e a família Muito obrigada a todos vocês E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho